Bom dia pessoal, meu nome é Fernando Serri, vou fazer um breve, um mini currículo aqui com vocês para me apresentar. Minha formação acadêmica é engenharia eletrônica, sou pós-graduado em gerenciamento de projetos, experiência profissional na tecnologia por mais de 15 anos, já trabalhei na indústria eletrônica como engenheiro de produtos, já trabalhei como engenheiro de aplicação de softwares para engenharia, consultor em tecnologia da informação e atualmente aqui no OpenCard sou gerente de projetos de tecnologia. Vamos fazer uma pequena introdução, esclarecer aqui alguns conceitos antes de a gente ver na prática a questão da rastreabilidade no Cradle. Primeiro eu quero explicar o que significa rastreabilidade no ciclo de vida do produto. Então basicamente, o que nós temos? Primeiro o ciclo de desenvolvimento. Esse daqui é um exemplo, modelo em V, que começa dos requisitos, passa pela análise, tem a implementação abaixo e depois a gente vai para a perna de verificação, teste e validação, onde a gente homologa o produto. Como que esse ciclo de desenvolvimento ocorre? Através desse V, que são os links diretos, é o próprio fluxo que a gente segue para realizar o desenvolvimento do produto. Quando eu chego em etapa de validação, eu preciso validar esses requisitos com validar o meu produto diretamente contra os requisitos. Então eu consigo enxergar qual que é o real impacto daquela verificação, daquela validação que eu estou realizando sobre os meus requisitos de usuário. Eu consigo garantir, então, através da consistência de toda essa informação, de que o meu requisito de usuário foi atendido ao final do meu projeto. E não só isso, o desenvolvimento do produto é só uma parte do ciclo de vida dele. Eu parto do conceito, desenvolvo o produto, vou para a produção, utilizo, o produto vai a campo para a utilização, vou ter suporte e, por fim, a descontinuidade do produto. O que significa a gestão desse ciclo de vida? Quer dizer, eu vou cuidar de todo o processo de desenvolvimento e a maturidade do meu produto, no desenvolvimento de novas versões e variantes do meu produto, eu consigo tratar tudo isso dentro de uma base consistente e consolidada por meio do Cradle. Aqui é um exemplo de esquema de projeto que pode ser utilizado no Cradle. Então, basicamente, o que nós temos? Nós podemos ter os artefatos que compõem o ciclo de desenvolvimento do meu produto. Nesse caso aqui, eu tenho as necessidades que demandam funcionalidades para o meu produto, que, por consequência, vão alimentar aqui a minha estrutura do produto, o System Breakdown Structure e o Product Breakdown Structure. Da mesma maneira, para determinar essa estrutura do produto, das necessidades do usuário, eu vou derivar para os requisitos do sistema, onde eu mudo da holística do problema para a solução. Qual é o sistema que eu vou desenvolver para atender os meus requisitos, as minhas necessidades? E, logicamente, no final desse ciclo, eu tenho as verificações que estão relacionadas tanto aos requisitos de sistema como à minha estrutura de produto, que são os componentes e o próprio sistema que eu estou desenvolvendo. Relacionado a qualquer um desses artefatos aqui dentro dessa caixa, nós temos riscos. Então, eu posso identificar riscos relacionados à necessidade, a uma funcionalidade, a própria estrutura do produto, aos requisitos ou até alguma verificação. Bem como eu consigo relacionar o meu esforço de trabalho. Ou seja, eu consigo assinar um esforço de trabalho a qualquer etapa desse processo de desenvolvimento a fim de mensurar e relacionar o esforço de trabalho e o custo hora-homem que eu vou ter exatamente para o desenvolvimento de cada um dos artefatos do meu projeto. Como que eu tenho essa rastreabilidade? Como que eu enxergo isso? Como que essa relação de artefatos na ferramenta funciona? Basicamente, eu consigo ter uma estrutura hierarquizada dos meus artefatos. Aqui, nesse exemplo em árvore, a gente consegue observar bem que, primeiro, eu tenho os requisitos. Depois, eu tenho uma fase de modelamento. Nós não vamos contemplar nesse webinar, mas o modelamento é toda a parte diagramática que a gente pode usar a SISML, o ML, para modelar os requisitos e o sistema. Depois disso, temos lá os requisitos de sistema, que são os requisitos que já estão olhando para a solução que está sendo desenvolvida. Depois, a estrutura do produto, através da System Breakdown Structure e da Physical Product Structure, ou a Product Breakdown Structure, que é a tradução do PBS. E, por fim, a verificação, que está relacionada ao produto nessa estrutura aqui. Mas, também, quem demandou o critério de aceitação dessa verificação foi o requisito do sistema que está logo acima aqui na hierarquia. Então, dá para observar aqui que é possível ter uma consistência do banco e das informações do seu projeto e o fluxo de desenvolvimento do projeto muito clara dentro da ferramenta. Você parte de um requisito e consegue saber quais são os artefatos que estão sendo impactados por esse requisito. Da mesma maneira, a gente consegue ter essa análise através de diagramas hierárquicos e através de tabelas alinhadas. Uma análise bem conhecida que a gente costuma fazer quando está falando de requisitos é a análise de cobertura. Essa matriz aqui é um exemplo. A gente vai abrir, na prática, também uma matriz de cobertura. Então, eu consigo, aqui, nesse caso, enxergar qual é a cobertura dos meus requisitos de usuário, que são as colunas, versus os meus requisitos de sistema. Ou seja, os meus requisitos de sistema, o meu produto que eu estou desenvolvendo, a especificação dele está atendendo os requisitos de usuário, estão resolvendo... Esse produto que eu estou desenvolvendo está resolvendo o meu problema? Essa é a pergunta que essa matriz responde. Na análise de impacto, nós usamos, basicamente, diagramas hierárquicos e todas as outras funcionalidades que já foram citadas. Nesse exemplo aqui, eu tenho um requisito em evidência e consigo enxergar qual é todo o impacto, inclusive bidirecional, desse requisito no meu projeto. Ou seja, eu preciso... Eu cogitei uma modificação nesse requisito. Eu quero entender qual é a estrutura do meu projeto que eu vou ter que revisar em função disso. Exatamente essa visão aqui. Então, eu tenho um requisito em evidência e tenho todos os outros artefatos do meu projeto relacionados a esse requisito. Sejam eles resultados de teste, componentes em verde, funcionalidade, testes, equipamentos que estão aqui relacionados indiretamente e outros requisitos, inclusive, que estão relacionados indiretamente, mas podem causar impacto, podem ser impactados pela alteração desse requisito que está em evidência. Então, essa é uma forma bastante visual e bem interessante de fazer análise de impacto do projeto. Quando você olha o possível artefato que será modificado e consegue entender o impacto dele sobre o projeto. Qual é a vantagem disso? De você fazer uma análise de impacto bastante apurada. você vai atuar somente e tão somente nos artefatos que são impactados. Os outros, com certeza, você não vai precisar se preocupar. Outro significado de rastreabilidade é rastreabilidade sobre as alterações. O que é rastreabilidade sobre alterações? Basicamente, eu preciso entender, dentro do meu processo de desenvolvimento, o que eu estou mudando, quando eu estou mudando e por que eu estou mudando. Esse exemplo aqui, a gente também vai ver na prática logo mais, é o seguinte, eu consigo enxergar dentro do texto de um requisito, quando ele foi alterado, por quem e o motivo dessa alteração. Nessa primeira alteração aqui, eu consigo enxergar que foi alterado, foi removido o texto e alterado aqui de black para dark. E depois, na última alteração, foi alterado o range limite de operação do equipamento. Então, foi adicionado aqui em verde no requisito, o range de operação em termos de tensão. Está certo? Outra forma de gerenciar a configuração, gerenciar as alterações do meu projeto, é o gerenciamento de configuração. Isso daí é um gerenciamento macro. Então, eu sempre tenho um grupo de itens que vão compor uma linha de base no projeto. Qual é a característica da linha de base? Eu consigo atuar no meu projeto dentre todas as linhas de base que eu tiver. O que significa isso? Eu posso cuidar de várias versões do meu projeto. Ou eu posso criar uma nova versão, depois, se eu precisar, eu posso reverter a versão para uma versão anterior. Ou mais, eu posso ter variantes do meu projeto, onde eu tenho, por exemplo, um notebook com uma especificação e-core i3, a outra e-core i5, a outra e-core i7. Eu consigo cuidar dessas variantes do meu produto, que é o mesmo notebook, mudando as especificações, eu consigo cuidar dessas variantes dentro do mesmo projeto do Cradle. Tudo isso através de um processo de revisão, um fluxo de revisão formal, onde a gente parte de um rascunho, revisores atuam sobre esse rascunho, aprovam a revisão, e depois nós, através de uma autoridade de linha de base, que pode ser o gerente do departamento, ou o gerente do projeto, você vira a versão daquele grupo de requisitos. Aqui eu não estou falando de itens individuais, eu estou falando de um set de artefatos que vão compor uma linha de base do meu projeto. Ou seja, eu engesso o meu projeto naquele momento que eu fecho a linha de base, tendo uma versão formal do meu produto. Recapitular aqui, do último webinar que a gente teve, só o conceito de engenharia de requisitos, para contextualizar um pouquinho mais. Então, engenharia de requisitos é um processo que engloba todas as atividades que contribuem para a produção de um documento de requisitos e sua manutenção ao longo do tempo. Ou seja, eu tenho que produzir um documento consistente e tenho que mantê-lo ao longo do tempo. A rastreabilidade nos ajuda muito nessa manutenção. Vou falar um pouquinho do ciclo aqui de desenvolvimento. Então, primeiro nós temos a fonte do nosso projeto é sempre os stakeholders que têm expectativas, preferências e prioridades. Eles estão sempre olhando para um problema que tem que ser resolvido, geralmente são fatos e fenômenos. E eu começo a gerar, a entender os meus requisitos do projeto. Ou seja, os requisitos de usuário têm uma holística no problema. Ele enxerga qual é o problema que eu quero resolver. Eu tenho que definir isso antes de pensar na solução, logicamente. Os requisitos definem para o meu produto atributos, funções e restrições. Quando eu falo produto, eu posso estar falando de um produto físico, de um notebook, um veículo, ou posso estar falando de um software a ser desenvolvido. Existem domínios que envolvem a nossa questão o produto a ser desenvolvido. Então, eu tenho tecnologias, tecnologia vigente, qual é a tecnologia que eu quero usar? Eu tenho a tecnologia para atender a minha questão ou a tecnologia tem que ser disruptiva? Eu tenho que trabalhar uma inovação para resolver esse caso? Tenho cultura organizacional onde eu tenho que respeitar todos os processos de desenvolvimento que já são inerentes à minha empresa, à minha corporação. e tenho o domínio das mudanças que esse é o mais interessante. A gente precisa conseguir gerir as mudanças com qualidade para não ter tropeços e conseguir ter um desenvolvimento pleno. Tudo isso compõe o contexto do sistema, não só isso. Isso e outros aspectos compõem o contexto do sistema. A gente tem que observar tudo isso para elaborar uma documentação de requisitos. Então, vamos passar pela concepção, elicitação para levantar os requisitos, a elaboração, nós vamos modelar esses requisitos, negociação, a gente vai identificar os conflitos e resolvê-los, eliminando requisitos, mesclando requisitos, enfim, solucionando esses conflitos. Na especificação, nós começamos a entender qual é a solução que a gente vai empregar para resolver esse problema. Então, nós vamos começar a passar de requisitos de usuário para requisitos de sistema e olhar para a solução do problema. Validação é o nosso entendimento de que temos uma cobertura plena dos requisitos e podemos partir para o desenvolvimento do projeto. E o gerenciamento é exatamente o foco maior desse webinar aqui, que a gente usa exatamente a rastreadibilidade que a ferramenta oferece sobre os dados para gerenciar as mudanças e gerenciar, fazer as análises de impacto para poder prever aí quais são os impactos oriundos de uma mudança necessária. e com isso nós temos aí uma documentação de requisitos que vai ter que ser ela não só é desenvolvida no início do processo como tem que ser bem gerenciada para que a gente chegue ao objetivo do desenvolvimento. Daqui para frente nós vamos fazer o processo aqui na prática. eu vou abrir a ferramenta aqui com vocês vou mostrar como que a rastreadibilidade se dá na ferramenta e como que a gente consegue como que é prático fazer o desenvolvimento do projeto e gerir a documentação os artefatos do projeto dentro de um projeto do Cradle. aqui eu já estou com a ferramenta aberta para a gente ganhar tempo para a gente não perder tempo abrindo que o projeto é um pouco grande esse daqui é o projeto de demonstração do Cradle vou fazer um overview da interface antes de forma rápida então basicamente tem um painel superior aqui em forma de avas parecido com Office aqui a gente tem todas as funcionalidades que o Cradle oferece para fazer o desenvolvimento do projeto então aqui eu posso criar e abrir itens aqui é o nosso menu de manipulação de itens então eu consigo mesclar importar copiar deletar recuperar dividir itens eu consigo criar links entre itens consigo checar o histórico de alterações consigo fazer check de vocabulário de conformidade enfim tudo que é relacionado a itens eu tenho nesse menu consigo aqui eu tenho o menu de revisão formal então aqui basicamente onde a gente trata linhas de base o gerenciamento de configuração e os fluxos de aprovação as ferramentas de publicação então eu consigo publicar tabelas itens publicar relatórios publicar documentos e fazer publicações web aqui o plan é onde a aba plan é onde a gente consegue fazer a conexão com o Microsoft Project então eu consigo fazer a integração com o cronograma do meu projeto desse cronograma o Cuerdo vai extrair a WBS do projeto e eu consigo relacionar o meu esforço de trabalho com o desenvolvimento técnico do meu projeto algumas ferramentas dashboard métricas gráficos documentos loader and publishing e algumas ferramentas de consistência do banco aqui é o menu projetos então no projeto eu consigo fazer o setup do projeto setup de usuários importar exportar fazer a limpeza do meu banco de dados aqui muitas vezes no decorrer do projeto eu vou excluindo itens e eu preciso fazer algumas manutenções na consistência desse projeto e assim por diante na aba janelas eu consigo fazer abrir algumas janelas aqui e fazer a divisão de janelas e em help nós temos primeiro um conteúdo online e depois todos os manuais em pdf da da ferramenta tá legal primeiro ponto que a gente vai dar uma olhadinha aqui na prática é o seguinte né como que funciona esse essa essas como são as regras né que garantem a consistência do projeto dentro de um desse contexto né então basicamente o que que eu quero dizer com isso voltando aqui pro slide um pouquinho quais são as regras que me definem esse esquema né então o que que como que eu defino que o requisito ele pode ser somente relacionado a feature e a requisito de sistema e pode ter uma hierarquia né como que eu defino isso eu preciso ter tudo isso definido porque o cradle só vai permitir com que eu faça esse tipo de conexão no banco ele não vai permitir que eu faça por exemplo que eu que eu faça uma ligação uma referência aqui de requisitos com SBS dentro desse esquema tá ele não vai permitir porque dentro do meu processo de desenvolvimento não faz sentido eu tenho que necessariamente passar pelo requisito de sistema pra aí sim desenvolver né o meu a minha hierarquia de sistema aqui tá bom voltando pro cradle então aqui dentro desse menu aqui nós conseguimos parametrizar todo o esquema do projeto tem muitas opções de parametrização de personalização do seu do seu banco tá aqui a gente vai entrar na definição de 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 cross reference parameters que é a definição dos parâmetros de referência cruzada e vamos olhar as regras de link tá então nesse projeto aqui nós temos inúmeras regras de link tá que são estabelecidas por exemplo né quando eu abro aqui esse ó from requirement to requirement eu vou abrir essa regra e vou explicar então quer dizer o seguinte eu posso ligar um artefato de requisitos com outro artefato de requisitos eles podem ter uma relação tá qual que é o objetivo desse tipo de relação é estabelecer uma hierarquia eu posso ter requisitos pais que são detalhados por requisitos filhos tá como que eu determino essa essa hierarquia basicamente é o seguinte quando eu oriento aqui o meu a minha relação de um pra muitos quer dizer o seguinte cada requisito pode ter só um pai e cada pai pode ter vários filhos então eu eu forço o a minha estrutura de requisitos a ter uma 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 condição hierárquica né como fosse um organograma tá legal vamos olhar mais um tipo de link aqui por exemplo eu posso relacionar requisitos com system hack requisitos de usuário com requisitos de sistema qual que é a relação que eu estabeleço entre esses requisitos né é o requisito de um requisito de usuário ele é satisfeito por um requisito de sistema e a minha orientação aqui ela é de muitos para muitos né eu posso ter um requisito de usuário que é coberto por N requisitos de sistema como da mesma forma eu posso ter um requisito de sistema que é demandado ou orientado por mais que um requisito de usuário tá então por isso que eu tenho essa orientação essa cardialidade cardialidade de muitos para muitos tá bom que eu vou fechar o esquema do projeto que senão a gente consegue ficar algumas horas aqui falando sobre isso tá próximo ponto é a gente olhar aqui como que é a estrutura em árvore do cradle tá então nesse menu lateral aqui eu consigo enxergar segmentado por artefato por tipo de artefato quais são qual é o meu banco de dados né então por exemplo se eu expandir aqui o requisitos eu vou enxergar aqui eu tenho os requisitos de usuário né e vou eu tenho um desmembramento aqui né ele vai se decompondo né de acordo com a e depois ele já vai trazendo pra mim exatamente aquelas aqueles outros artefatos que estão relacionados a ele então eu tenho funções relacionadas aqui a equipe de voo né tenho requisitos de sistema relacionados a ele tá e assim por diante como que eu enxergo ó o o que que eu tenho no link aqui né primeiro selecionando cada um dos itens clicando na folhinha eu consigo abrir o item e consigo enxergar qual que é o conteúdo dele né então eu posso ter o status do link definido isso daqui eu posso parametrizar de acordo com o meu projeto eu posso definir uma categoria uma prioridade né o conteúdo do requisito um critério de aceitação assim por diante né eu consigo enxergar aqui na no menu links aqui por exemplo todos os links que estão relacionados a esse requisito então eu tenho aqui o requisito 4 e consigo enxergar todos os links né todos os os outros artefatos que estão relacionados aqui eu enxergo a direção do link ou seja o requisito 3 é um requisito pai do requisito 4 e todos os outros artefatos aqui eles são filhos né eles estão abaixo na hierarquia nesse caso tá outra situação que eu posso observar é o detalhe do link tá então eu posso clicar aqui na na ferramenta no no item na árvore aqui e olhar o link details tá os detalhes de que link né que quando eu faço isso eu tô olhando eu tô observando sempre os detalhes nessa hierarquia que eu tô observando do requisito que eu selecionei com seu pai né com requisito imediatamente superior ou seja o requisito 3 com requisito 4 eu tenho o tipo de link pra esse tipo de relação eu tá permitido no esquema apenas related to né e tem atributos eu posso escrever atributos aqui que justificam a relação que tem alguns casos é pertinente utilização de atributos em outros não o link já é autossuficiente pra estabelecer a consistência do projeto tá vamos olhar como que funciona a questão do histórico de alterações né então olhando pra esse requisito 4 aqui se eu clicar com direito eu tenho a opção de view item history vou buscar outro item aqui que eu sei que tem um histórico aqui salvo tá então aqui por exemplo questões de vento né vamos desculpa temperatura vamos olhar o histórico né então aqui ó tem um histórico coincidentemente foi feito hoje pela manhã essa modificação foi o gerente desse projeto né o dia de hoje de manhã qual que foi qual que é o motivo dessa modificação foi adicionado um critério de aceitação né e aqui embaixo a gente enxerga qual foi a modificação então no frame acceptance que é exatamente esse frame que é exatamente esse frame aqui né de acceptance criteria nós temos aqui o a modificação foi feita não tinha nada alterado e foi escrito aqui um critério de aceitação né pra esse requisito a gente observar aqui o requisito né clicando então esse esse requisito ele trata de temperatura tem inclusive um gráfico aqui de referência né e o o critério de aceitação definido foi olha tem que fazer um teste né de medição de temperatura e esse teste deve respeitar exatamente o limite deve estar entre o limite máximo e mínimo de operação estabelecido pelo requisito tá dentro desse processo né vamos supor que eu quero que eu quero fazer um detalhamento aqui de alguma de alguma parte do meu projeto né então vamos simular por exemplo que olha a equipe de voo né eu preciso eu preciso detalhar ela eu preciso decompor ela né por exemplo eu preciso eu tenho requisitos específicos para os pilotos né eu tenho requisitos específicos para os tripulantes de cabine enfim eu preciso aumentar o nível de detalhamento dessa hierarquia aqui como que eu posso fazer isso primeiro eu posso criar uma nova hierarquia né eu posso criar um item filho posso criar um item irmão posso criar uma nova hierarquia e posso fazer novos itens relacionados tá eu vou criar uma hierarquia porque eu quero montar um exemplo aqui onde eu vou decompor esse 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 requisito tá então uma nova hierarquia o tipo de link aqui é related to né e aqui eu defino quantos níveis eu quero de hierarquia tá então nesse caso eu vou criar dois por dois e crio a hierarquia ele vai pensar um pouquinho né e vai criar exatamente assim ó o item que eu usei como referência 1.1.1 ele vai criar 1.1.1.1 1.1.1.1.2 e dentro de cada um desses ele vai criar mais dois requisitos né como que eu faço pra fazer as alterações aqui e deixar consistente esse processo por exemplo né eu posso alterar aqui o nome desse requisito aqui eu posso alterar para pilotos né e salvar ele vai pedir aqui o comentário né então aqui eu posso nesse caso aqui não tá obrigatório eu posso inclusive deixar em branco tá fechar as outras abas aqui então legal pilotos quem são os pilotos né eu tenho requisitos específicos eu vou precisar eu vou ter desenvolvimentos específicos então o primeiro piloto é o comandante ok salvo o requisito e o segundo piloto é o primeiro oficial é por exemplo né depois eu tenho os tripulantes de cabine basicamente quais são as divisões que eu tenho aí para os tripulantes de cabine eu tenho o chefe de cabine geralmente é aquela pessoa que está ali falando no alto falante com a gente né e os comissários de bordo então esse daqui é o modo operante de a gente trabalhar a hierarquia dentro de um de um de um projeto né só para esclarecer aqui né o projeto de demonstração da ferramenta né que já vem quando você instala uma uma trial ou instala uma licença ele já vem esse projeto ele trata do da elaboração de um de uma companhia de táxi aéreo né então dentro desse contexto aqui foi idealizado o seguinte tanto aspectos específicos das aeronaves que vão ser utilizadas né requisitos da aeronave que vai ser utilizada como da equipe de voo capacidade enfim outros aspectos que são mais oriundos à operação da companhia tá então por isso que a gente tem aqui nesse exemplo aqui essa questão da equipe de voo tá da mesma forma o que a gente pode fazer nesse caso aqui esse processo que eu acabei de demonstrar foi uma decomposição de requisitos ou seja eu tô partindo de uma generalização eu tô especificando ali nesse caso atores do meu processo né pra estabelecer os distintos requisitos que cada especificação tem tá certo o que que eu posso fazer também eu posso seguir no processo de desenvolvimento tá eu posso criar um item relacionado que está à frente do meu processo por exemplo né vamos olhar aqui o requisito o requisito 1.2.1.1 tá aqui a gente já pode aqui a gente já pode observar aqui né tem a velocidade de cruzeiro o que que a gente pode fazer nesse caso aqui selecionando um requisito específico posso observar o requisito e posso criar um item relacionado tá quando eu crio um item relacionado eu tenho a opção de trabalhar com os demais tipos de artefato que se conectam a esse requisito né nesse caso aqui eu posso criar um requisito de sistema por exemplo tá ou posso relacionar um stakeholder tá nesse caso aqui vamos fazer um exemplo um pouquinho mais visual que é o seguinte olha dentro do do meu do meu requisito de voo aqui eu tenho um requisito de sistema que é o controle de altitude né dentro desse controle de altitude eu já tenho algumas verificações que ele fala que olha eu tenho que simular o meu perfil de voo tá e tenho que ter uma certificação por exemplo né nesse item aqui eu posso ter eu posso precisar de uma de uma verificação que consiste numa verificação em voo então por exemplo o nome da verificação vai ser verificação em voo tá verificação em voo então qual é o tipo de item que eu quero gerar uma verificação eu mudo aqui e se eu tiver algum outro tipo de link eu posso determinar aqui se eu tiver a opção de ter uma direção distinta eu posso determinar aqui nesse caso aqui uma verificação necessariamente tem que estar abaixo na hierarquia de um requisito do sistema e crio item tá criando esse item automaticamente o item já aparece aqui já está relacionado nessa hierarquia e eu consigo trabalhar descrever a verificação descrever o processo se eu tiver algum arquivo de verificação ou de resultado de verificação eu posso anexar a esse a essa verificação então basicamente é assim que a gente trata o o o desenvolvimento de novos de novos artefatos dentro do processo de desenvolvimento do cradle existem algumas outras formas de fazer a relação dos itens dentro desse ciclo de desenvolvimento por exemplo eu posso puxar um relatório aqui de todos os stakeholders do projeto a partir dessa lista de stakeholders eu quero relacionar alguns requisitos com eles por exemplo eu sei que essas questões aqui de features de operação aqui né das funcionalidades de operação aqui do meu projeto eu sei que isso está relacionado ao charles e ao smith tá certo eu basta eu selecioná-los e arrastar pro meu requisito em questão tá então aqui eu posso validar olha eu estou relacionando o meu requisito 8 que é funcionalidades de operação com os meus dois stakeholders aqui que eu escolhi nesse caso aqui o link também é só uma direção permitida então eu só posso ter um stakeholder abaixo de requisitos eu posso selecionar aqui o tipo de link no caso também é apenas assign it to e posso criar aqui alguma especificação né são por exemplo esse daqui são os responsáveis responsável né criei né no momento que eu crio esse link eles já eles já estão relacionados aqui ou seja eles já fazem parte da hierarquia desse requisito aqui tá outra maneira de fazer essa conexão é usando o menu com o botão direito aqui links eu posso usar esse recurso aqui de link from link to tá então basicamente eu tenho que definir quem quem é pai quem é filho né o from é sempre o pai o to é sempre o filho então vamos supor que eu quero relacionar o clark notem que ele ficou laranja né porque eu marquei esse item aí para ser relacionado com algum outro posso relacionar o clark com essas questões de safety que são do meu projeto né clico com direito novamente e posso clicar aqui make link from tá o que que ele faz para mim ele me traz os itens que eu estava relacionando então ó o meu requisito de safety está sendo relacionado ao meu stakeholder clark ok do ok ele vai criar o link da mesma maneira tá qual que é o interessante desse tipo de relação percebam que os itens continuaram marcados olha o from como verde e o to como laranja tá o que que significa isso que eu posso continuar relacionando esses itens com outros itens tá e eu vou clicando em from e to até eu terminar o processo quando eu termino esse processo o que que eu tenho que fazer eu tenho que vir aqui no link details e aqui ó clear from to quando eu limpo from to ele desmarca aí os links tá eu posso também olhar para uma matriz de rastreadibilidade eu posso olhar para uma matriz de rastreadibilidade dentro do meu projeto poxa e aqui eu tenho uma visualização bastante interessante né eu consigo enxergar os meus requisitos de usuário nas colunas versus meus requisitos de sistema nas linhas e eu consigo enxergar qual que é a cobertura atual do meu projeto ou seja quais requisitos de usuários estão sendo cobertos pelos meus requisitos de sistema né e mais que isso né se eu tô trabalhando no desenvolvimento do meu projeto eu consigo clicar com direito aqui em uma das intersecções e criar uma cross-reference né quando eu faço isso ele faz exatamente a relação entre o meu requisito 15 né que é a minha coluna com a minha linha que coincidentemente não de propósito é o requisito do sistema 15 também tá esses dois tem uma relação o requisito do sistema satisfaz o requisito de usuário tá certo então ok automaticamente essa referência já está apontada aqui no meu na minha matriz eu posso quebrar o link também entre itens né logicamente esse próprio link que eu criei aqui eu posso clicar com direito aqui e selecionar unlink quando eu clico unlink ele me pergunta tem certeza que você deseja deletar essa cross-reference sim excluir a referência cruzada aí desse que relacionava esses dois itens tá então notem que essa questão de referência cruzada no cradle ele é muito flexível e você tem várias formas de atuar com ela eu posso eu posso trabalhar também com tabelas aninhadas dentro do projeto do cradle tá aqui eu já tenho uma tabela pronta que é mais ilustrativo mas enfim a gente cria uma query né com uma view específica que nos traz exatamente qual é o aninhamento dos meus artefatos dentro do projeto tá o que significa isso nesse caso aqui para um requisito de usuário eu tenho N requisitos de sistema tá eu consigo enxergar e colocar aqui quais atributos forem importantes aqui para mim enxergar de 1 para N qual que é a minha relação dentro do projeto tá então nesse caso aqui requisito de usuário para requisitos de sistema e tem a lista né tenho o de bagagem que tem aqui 5 requisitos de sistema e assim por diante tá eu consigo fazer esse mapeamento né e quando que é importante isso né para que que serve um relatório desse gênero aqui é o seguinte olha eu sou responsável pelo requisito de usuário bagagem tá certo então eu tenho aqui a visão de todos os requisitos de sistema que eu preciso atuar que eu preciso desenvolver a fim de atender o meu requisito de usuário tá então tabelas aninhadas elas podem ter até 10 níveis de aninhamento né ou seja basicamente eu consigo cobrir dentro de uma única tabela claro que nesse caso a tabela vai ficar bastante extensa mas dentro de uma única tabela eu consigo chegar até o final do meu ciclo de desenvolvimento tá consigo olhar desde o requisito até as verificações oriundas a ele outro tipo de matriz que é bastante útil né dentro de um de um cenário de desenvolvimento de produto é uma matriz de comparação de funcionalidades né nesse caso aqui eu tenho uma matriz que relaciona a feature com o meu componente né e eu consigo notar aqui né que pra nesse caso aqui são propulsores né são turbo propulsores do meu do meu sistema e eu consigo comparar os cenários ou seja pra esse pra esse equipamento aqui eu consigo 18 passageiros dentro de determinadas condições com um turbo fun normal eu consigo 15 passageiros né e com o com single uma propulsão single aí eu consigo de 10 a 12 passageiros enfim eu consigo fazer a comparação de cenários da mesma feature necessária pro meu projeto dentro de estruturas de produto distintas tá eventualmente pra decidir qual que é o mais adequado pro meu projeto ou pra entender quais são as diferenças entre as variantes do meu projeto por exemplo tá e por fim pra finalizar essa demonstração aqui pra vocês eu vou mostrar como que um diagrama hierárquico se comporta aqui na ferramenta tá então basicamente eu vou fazer o diagrama hierárquico mais simples que eu poderia né que é pegar o pai de todos os requisitos então clica com direito no menu links tem aqui ó hierarquia diagram e automaticamente ele já vai trazer um diagrama padrão aqui pra gente tá o que esse diagrama nos traz né traz basicamente os requisitos que são filhos né toda hierarquia de requisitos né como padrão o Cradle traz três níveis de detalhamento né mas a gente pode aumentar por exemplo eu quero entender aqui na manutenção o que que é eu posso expandir usando a tecla E e eu enxergo quais são as funções que estão relacionadas a esse requisito qual é o documento que tá relacionado se tem features se tem referências tem um risco relacionado a esse requisito tem os meus requisitos de sistema tá então notem que uma análise de impacto dentro de um diagrama hierárquico ela é totalmente dinâmica eu consigo focar no ponto de atenção que eu quero naquele momento ou seja eu vou precisar alterar o requisito de manutenção então eu posso tratar daqui pra dentro todos os artefatos que compõem o meu sistema tá bom todos os artefatos que impactam naquela alteração tá então notem que é bastante flexível e a análise é bem rápida dando um clique duplo aqui sobre o item ele abre os detalhes do item pra gente poder trabalhar tá então é é muito intuitivo muito fácil de fazer análise de impacto na ferramenta consigo personalizar qual é o tipo de item que eu vou ter na no meu diagrama hierárquico qual é a a orientação que o o meu diagrama vai ter enfim eu consigo personalizar totalmente o diagrama hierárquico a fim de atender as demandas específicas do meu desenvolvimento tá com isso aqui a gente exauriu aqui a parte a parte prática do do cradle quando a gente pensa em rastreabilidade tá é vamos voltar pra apresentação um pouquinho pra frente aqui só pra gente passar da prática e dar uma passadinha aqui nos benefícios né que todas essas features todas essas essa flexibilidade da ferramenta traz pro nosso projeto tá então primeiro a gente tem análise de impacto extremamente precisas né deu pra perceber que eu quando eu preciso olhar o impacto de um item dentro do meu projeto eu consigo entender isso com precisão com assertividade né consigo rastrear os itens né de volta aos requisitos de origem e vice-versa né eu posso também olhar eu posso olhar tanto o impacto de uma verificação em quais requisitos quais são os requisitos que originaram essa verificação como eu posso olhar pra um requisito e posso olhar todas as verificações que são relacionadas a esse requisito tá é bidirecional né o que que isso nos traz comprova a conformidade dos nossos dados eu consigo garantir que eu tô atendendo um requisito tá consigo garantir que eu não tenho esforço de desenvolvimento desnecessário dentro do meu projeto tá consigo produzir documentação saídas relatórios automatizados tá seguindo links e filtrando através de links ou seja eu consigo parametrizar automaticamente né automatizar todos a toda a produção de documentos e relatórios do meu projeto tá aumento a retenção do conhecimento e a reutilização da informação dentro da minha empresa melhora melhora a comunicação entre os membros do projeto stakeholders tem uma capacidade desenvolva uma capacidade muito aprimorada em comparar especificações de arquitetura a gente viu uma matriz que nos facilita muito esse tipo de análise reduzo custos porque eu faço um projeto bem elaborado eu cuido bem da documentação do meu projeto eu garanto que o meu projeto fique nos trilhos eu garanto que desde o início do projeto eu tô olhando pra síntese do projeto então eu eu minimizo a probabilidade de imprevistos do meio pro término do desenvolvimento e consequentemente em função de todas essa todos esses itens aqui eu tenho previsões de orçamento e cronograma muito mais precisos ao decorrer do tempo você tem maturidade nesse processo e você tem histórico de trabalho desenvolvido de projetos desenvolvidos dentro desse conceito você com certeza vai ter uma previsibilidade para os novos projetos muito maior do que se tem hoje gostaria de agradecer se vocês tiverem perguntas eu vou responder aqui pra vocês verbalmente e obrigado pela atenção aí pela participação tá bom pessoal olá pessoal por enquanto aqui não tivemos nenhum comentário nenhuma pergunta então nós encerramos por hoje aqui a transmissão desse webinar a OpenCAD agradece muito pela atenção de todos e nós nos vemos nas nossas próximas apresentações um grande abraço e um excelente feriado para todo mundo até lá e um